Eu entendo que meu pai era um gênio. Muitas coisas que meu pai dizia, eu reencontrei nos livros de filosofia mais sofisticados, com outras palavras, claro. E meu pai dizia, demore o tempo que for pra perceber o que você quer da vida. Depois que percebeu, não esmoreça pra trás, nem pra pegar impulso. Eu me chamo Clóvis de Barros Filho, portanto, eu já trago no meu nome o nome do meu pai. O meu pai sempre foi um pai que dedicou à paternidade muito da sua vida. E, portanto, ser pai pra ele tinha uma importância muito central, muito visceral, muito fundamental. E, nesse sentido, o meu pai era um grande educador. No seu sentido mais genuíno. No sentido de não ter medo de me desagradar. No sentido de não ficar o tempo inteiro com receio de que eu ficasse entristecido ou magoado com ele. no sentido de que ele assumia, às vezes, a postura de alguém que direcionaria a minha vida mostrando o caminho a ser seguido quando eu ainda, claro, não tinha discernimento pra fazer minhas próprias escolhas. Isso não significa que todas as lembranças sejam boas, como é óbvio. Mas isso significa que eu devo a ele muito do que é a minha vida hoje. Em termos de princípios, em termos de valores, em termos de propósitos. Então, a presença dele na minha vida é imensa, apesar dele já ter morrido há quase 30 anos. O mais peculiar e curioso disso é que, bom, o meu pai teve uma escolaridade infinitamente menos longa do que a minha, né? E, portanto, eu estudei muito mais do que ele. Então, é até estranho eu dizer que muito do que eu sei, e eu diria mais, até muito do que eu ensinei enquanto professor de ética, eu aprendi com o meu pai. E muitas coisas que meu pai dizia eu reencontrei nos livros de filosofia mais sofisticados com outras palavras, claro. Mas a ideia era muito parecida. Eu estava lendo um livro de um filósofo alemão chamado Nietzsche, do século XIX, um filósofo conhecido pelo seu hermetismo, por escrever coisas difíceis de serem entendidas. A chance do meu pai ter lido um livro de Nietzsche é zero. E mesmo talvez de saber da sua existência também, é muito pequena. E Nietzsche, ele diz lá, descubra o que você deseja da vida e depois não recue ante nenhum pretexto. Porque o mundo se empenhará em te dissuadir. Ou seja, não pense você que o mundo vai te dar vida fácil. Seja qual for o teu desejo, seja qual for a tua ambição, seja qual for o teu projeto, o mundo colocará obstáculos. E não são obstáculos bobos, ingênuos, fáceis de serem transpostos. E meu pai dizia algo do tipo, demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. Agora, depois que percebeu, não esmoreça, né? E ele dizia, para trás, nem para pegar impulso. Quem estiver à sua volta está pronto para te derrubar. A ideia é muito semelhante à ideia proposta pelo filósofo do século XIX. Esse tipo de ensinamento eu já tinha em casa. É importante que você saiba na vida onde você quer chegar. É importante que você, com inteligência, identifique o caminho que você acha mais adequado para alcançar os teus objetivos. Agora, saiba, seja qual for o propósito, seja qual for o caminho, haverá espinhos, assim, haverá dores, haverá dificuldades incríveis que você tem que saber enfrentar e tem que estar preparado para enfrentar. Qual for a preparação, haverá, haverá impossibilidade, haverá derrota, haverá naufrágio, haverá problemas gravíssimos e, portanto, nunca devemos desdenhar das chances que a vida nos dá para nos ensinar a viver. E ele, que tinha tudo para ser um porta-voz do senso comum mais rasteiro, ele me dizia, preste atenção, você tem que apostar em você. Quanto à torcida, você avança. Em algum momento, quando se der em conta que você está brilhando, terminarão por aplaudir, pode demorar, mas terminarão por aplaudir, portanto, não abra mão das suas convicções. Ora, isso é o ensinamento da filosofia grega mais clássica. Eu entendo que meu pai era um gênio, assim, eu entendo que meu pai, ele era infinitamente mais brilhante do que eu, porque, sem estudar praticamente nada, ele era capaz de formular ideias sobre a vida que, enfim, eu precisei de muito mais tempo e leitura para poder alcançar a importância, a sofisticação e a riqueza do que ele me ensinou. Então, eu diria que esse patrimônio, ele é inesgotável, porque em cada novo cenário, em cada nova situação, em cada momento fácil ou difícil da vida, eu recupero alguma coisa que ele disse ou sugeriu ou insinuou. O meu pai sempre me dizia que eu tinha que descobrir qual era a minha praia. e durante muito tempo não ficou claro pra mim o que que ele entendia com essa expressão. É interessante porque Sócrates, o primeiro grande filósofo ocidental, ele destacava uma essência de cada um. ele dizia cada um de nós tem um daimon interior. É o teu ser mais profundo. Para o meu pai era a praia. Qual é a tua praia? No fundo, ele queria identificar aquilo que em mim eu teria mais aptidão pra fazer. Ele queria que eu respeitasse a minha natureza. Ele dizia e ele chegou a redigir uma lista de possibilidades. Tinha artes em geral, pintura, escultura, música, teatro, fotografia. Tinha cálculos em geral. Então, nós tínhamos passado pela lista e eu era ruim em tudo. E é interessante porque isso não diminuiu o amor dele por mim. Fazer o quê? Não tem talento pra nada. Mas isso foi até o dia que eu virei pra ele e disse eu preciso ir mais cedo hoje pra escola. E ele disse pra quê? Falei, tem prova. Ele falou, eu sei que tem prova, na hora da prova eu levo. Eu falei, é porque antes da prova eu vou ensinar os ele falou, tá bom, quer ir cedo, vamos, mas eu vou com você. Falei, só peço pra você não entrar na sala, pode ver da janelinha. E meu pai da janelinha viu cinco turmas numa sala só entupidas e eu na lousa explicando a matéria. E eu me lembro que eu ficava assistindo a aula e eu reparei uma coisa, caía na prova aquilo que mais encantava o professor e o que mais encantava o professor era aquilo que o professor mais punha ênfase e se emocionava ao ensinar. Então na hora de ensinar pros colegas a matéria, eu dizia pra eles, isso vai cair. Olha, de cada dez, nove eu acertava. Então eu tinha fama de explicador e de bruxo. Quando terminou a prova e meu pai foi me buscar, os colegas gostaram da explicação? Ele perguntou, acho que gostam porque cada prova tem mais gente pedindo explicação. Aí meu pai falou, pô, mas então já sabemos qual é a sua praia. ele dirigindo o seu fusca branco, eu do lado, já sabemos qual é a sua praia. Eu fiquei feliz, não porque a minha praia era dar aula, mas porque tinha acabado a busca. Então pelo menos agora tinha uma sentença, um veredito. E ele disse pra mim, você é um explicador. Se você me perguntar qual é a importância do meu pai na minha vida e eu te disser que eu trabalho há quase 40 anos e nos últimos 40 anos eu não fiz outra coisa na vida senão explicar, eu digo pra você que a presença do meu pai em mim é diária e ela é uma presença consciente porque muita gente carrega consigo a influência familiar mas não se dá conta disso no meu caso não eu tenho perfeita consciência da presença das coisas que meu pai dizia na minha vida eu tenho lembrança dele falando você é um explicador e agarre-se nisso você não tem plano B e não não se acomode ante os pequenos detalhes de apequenamento vá atrás da perfeição ele foi comigo um um espetacular RH no sentido de criar situações pra eu perceber o quanto eu poderia ser bom em algumas coisas e patético em outras e mais do que isso ele fez porque ele sabia muito bem que a sociedade ela não aplaude os talentos da mesma maneira a sociedade ela remunera aplaude legitima endeusa idolatra certas habilidades e desdenha de outras se disserem pra você olha o que você faz não vale nada é preciso que você suporte a tristeza aliás esse suportar a tristeza era um chavão dele né e nada mais é do que hoje o que nós chamamos de resiliência que a capacidade de suportar a tristeza uma vez a escola foi visitar o jardim zoológico e a TV cultura tinha um programa com crianças um programa nos jardins zoológicos onde um apresentador entrevistava alguns alunos da classe sobre a experiência no jardim zoológico e aí eu vi um monte de câmera luzes e eu achei que aquilo poderia resultar numa roubada então dei um jeito de me esconder de tal maneira que eu não fui chamado para ser entrevistado e aí o programa foi ao ar e eu sei que o meu pai tinha expectativa de me ver como entrevistado e isso não aconteceu aí ele pegou e falou saiba que é porque você teve medo se o medo te dominar você fracassará portanto nas muitas situações de vida que você vai ter que enfrentar que você se lembre sempre dessa e por que que eu estou insistindo nisso ele falou porque se tem uma coisa em que você poderia se sair bem é numa entrevista portanto toda vez que você estiver em situações de vida de maior tensão procure diagnosticar o medo em você e trate de não deixá-lo vencer eis aí um exemplo de lição que me acompanha durante toda a vida e sobretudo mais tarde ganhou especial relevância e eu vou contar um momento específico disso o Jô Soares me convidou para uma entrevista aliás o meu pai era fã do Jô Soares e sempre dizia um dia você vai lá dar entrevista e eu como professor periférico e desconhecido sabia que naquele momento não tinha nenhuma chance pois quando meu pai já tinha morrido há muito tempo veio finalmente o convite eu nunca tinha reparado mas assim os entrevistados não tinham vida fácil nem vem ao caso aqui dar exemplos mas eram figuras conhecidas que o Jô assim esculhambou mesmo assim deu um jeito de colocar em situação embaraçosa difícil aí eu pensei nossa se esse cara fez isso com esse aí o que não fará comigo e quando acabou o primeiro bloco o Jô disse falamos aqui com fulano de tal e imediatamente então a própria produção perplexa olhava para mim como que dizendo você que terá dois blocos e eu me vi no jardim zoológico e aí então eu fui chamado para a entrevista vamos vamos conversar aqui com o professor da USP Clóvis de Barros e eu então tocou aquela musiquinha e eu fui até ele para cumprimentá-lo e durante o trajeto o meu pai falava e aparecia na minha mente você teve medo enquanto tiver medo fracassará identifique o medo em você e dê um jeito de triunfar começa a entrevista é verdade que é esse negócio de ócio filósofo não trabalha mesmo já foi a primeira na jugular assim né clássica vocês não fazem nada depois para que serve a filosofia né depois são as clássicas é voadoras que todo filósofo tem que enfrentar e eu passei o primeiro bloco inteiro apanhando e o meu pai na minha mente enquanto você tiver medo você fracassará então quando deu o intervalo do primeiro para o segundo bloco eu disse para mim mesmo ele não fará mais nenhuma pergunta aí ele retomou fez uma pergunta antes disso eu quero contar uma história história e eu comecei a contar história e a galera começou a rir e isso é um termômetro que nenhum apresentador pode negligenciar e a plateia começou a rir começou a aplaudir começou a aplaudir mais começou portanto aí não tinha mais como me interromper e aí eu fui indo fui costurando fui avançando e e quando eu terminei a minha história eu falei isso era o que eu tinha pra dizer a entrevista acabou aqui o pessoal da produção falou ninguém nunca teve a ousadia de encerrar a entrevista porque é uma coisa que ele jamais aceitaria mas o que ele falou é faça deste programa a sua sala de aula volte quando quiser venha no dia que quiser pra quem tá de fora é só mais uma entrevista no programa mas pra quem tá vivendo é uma superação tá aí um exemplo fabuloso de uma lição de vida cuja importância eu só descobri vinte anos depois que meu pai tinha morrido e ainda digo mais pra vocês né se meu pai tivesse vivo e meu pai tivesse assistido a minha entrevista no Jô aonde eu fui pra cima e consegui fazer um bloco inteiro sem que ele fizesse nenhuma pergunta e no final a plateia de pé aplaudindo incluindo o entrevistado do primeiro momento incluindo todos é o meu pai provavelmente teria chorado de emoção porque porque ele teria se dado conta que a sua educação de uma pessoa de escolaridade média foi uma educação de excelência foi uma educação sublime foi uma educação maravilhosa que só não gerou frutos melhores por minha única causa e responsabilidade pelas minhas limitações pelas minhas covardias pelas minhas imperfeições porque educação e formação eu tive para ir muito longe e esses ensinamentos fazem com que eu a cada aula a cada explicação a cada investida cada vez que eu assumia a aula em qualquer escola por onde passei eu nunca deixei de me avaliar quando eu me tornei pai é eu tive filhos muito diferentes entre eles cada um tem um estilo próprio um jeito de ser meu filho uma época queria ser dj então pai eu quero comprar o equipamento bora lá fácil porque não era era uma época da vida que realmente não era fácil eu era professor professor não é que bancar as esquisitices era com sangue e suor e lágrimas eu nunca consegui dar aos meus filhos o apoio visceral que meu pai me deu para minha escolha mas pelo menos eu não os atrapalhei pelo menos eu respeitei as suas escolhas pelo menos eu estive lá para conversar pelo menos eu dei o meu palpite que quase nunca foi seguido poderia ter estimulado um dos três a fazer o que eu faço mas não ostensivamente não claramente não um trabalha no var de futebol a outra trabalha com influenciadores mas na condição de marqueteira digital e a terceira é é jurídico jurídico advocacia e tal nada a ver com o que eu fiz na vida que bom não é seguiram o seu caminho foram atrás de realizar as suas aptidões ainda que tenha demorado eu tive também o mérito de não ter desistido deles nunca quando já o mundo parecia ter desistido quando eles próprios pareciam ter desistido eu não desisti há aí um mérito muito grande de ter suportado a pressão do mundo para poder é ante ante até uma aparência de desmesura e de falta de lógica completa eu fiz questão de apoiá-los e não me arrependo um segundo de ter feito como eu fiz a figura paterna não é dessas fáceis de colocar outra coisa no lugar mas nada impede que por vias outras você consiga por outros caminhos vencer aquilo que te amedronta a nossa responsabilidade de vivendo em sociedade acolher não só como filhos mas como adultos que somos aqueles que estão começando a viver agora somos a rigor todos educadores mesmo não sendo um pai no acaso das relações com o mundo no acaso dos encontros com o mundo encontremos gente a nos ensinar vira e mexe me pedem para participar de campanhas educativas campanhas de trânsito campanhas de cidadania campanhas de consciência política campanhas de ou seja estamos o tempo inteiro aí corresponsáveis sabendo que as pessoas não nasceram prontas elas precisam ser formadas preparadas para integrar o time dos humanos o nascimento de um humano é sempre prematuro nove meses não dão conta de formar alguém preparado para a humanidade e é por isso que para além da natureza é preciso a convivência é preciso a presença do outro seria ótimo que houvesse paternidade não havendo que a sociedade saiba encontrar substitutos o , a verdade